E hoje eu vou falar sobre esta torneira gourmet, gente, essa torneira gourmet é da Tubrax Com uma cuba, né? A cuba, a cestinha, tudo da Tubrax E também dá falta mais este íter aqui que veio na cestinha, ó Aqui, o que que é? Pra você colocar talheres quando você lavar Na verdade isso aqui é um escorredor, certo? Agora eu vou tirar isso aqui, olha a facilidade Tirei, certo? E vamos falar da torneira Tubrax, que essa torneira é show Além dela ter um design assim, lindo, 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 ó Ela é super prática, tá? Por que que ela é prática? Porque pensa, ó, aqui a torneira, né? Se abriu, lavou Aí você gira ela, você pode pôr ela pra lá, pro lado de cá, enfim, como queira E ela vem com algo que eu achei muito interessante O que é, Sandra? O registro Aí de repente deu algum problema no cano, certo? Ou até mesmo na torneira De repente ela tá vazando, pingando alguma coisa Você faz Você simplesmente, ó, aqui, ó Deixar ela aberta pra você ver que tá aberto Aí você vem aqui, nesse abenço aqui, ó E virou, fechou Tá vendo? Ó Abriu, ó E agora você fecha o registro e pronto Aí você mexe na torneira tranquilamente Olha que tudo de bom Certo? E esta cuba também é maravilhosa Porque é da Tubrax Tudo que é da Tubrax é muito bom Aqui é o ralo, né? É gigante Essa cuba aqui Ela é bem grande, ó Ela cabe uma criança aqui Tipo uma banheira Ela é bem grande mesmo Mas ela é muito linda também E aí, vou falar mais uma vez da torneira Porque o foco aqui é a torneira, certo? Olha só a praticidade dela Ali é o meu vitrô, tá? Que eu já lavei Fiz uma misturinha aqui, ó Fiz uma misturinha aqui com vinagre e detergente Passei ali, certo? Aquela parte ali Aquele outro lado ali Já está lavado, certo? E agora eu vou te mostrar O pulo do gato com essa torneira Olha aqui tudo Ó Você abre ela Tirou Olha a praticidade Aí vira ela pra lá Deixa eu ver se está aberto aqui Está fechado o registro Vamos abrir Opa Abriu, ó Abri Agora eu vou pegar essa maravilha aqui, ó Vou girar ela pra lá, ó Está vendo? Ali eu já passei a misturinha, está vendo? Que ela está cheia de sabão Agora que eu vou fazer daqui Fazer isso, ó O jato dela é bem forte, ó Está vendo? Em um segundo Tudo lavadinho Muito, muito prática mesmo Olha só Saiu tudo, ó Todo sabão que estava ali, certo? Então ela é o que? Ela é super, ó Aí você coloca ela de volta, ó Pera aí Você coloca, colocou Girou pra lá Que você pode girar ela pra cá também, ó Olha a praticidade Essa daqui Você pode girar ela pra lá Enfim A hora que você estiver lavando coisa aqui Estiver muito cheia Porque essa Essa cuba, ela é gigante Então Cabe uma panela aqui Tranquilamente De pressão Você pode jogar tudo aqui E dormir se não quiser lavar Porque você não vê nada Fica tudo aqui dentro Você não vê louça Você não vê nada Fica tudo aí guardado Porque ela é bem grandona Gigante mesmo E como eu falei Essa torneira é da Tubrax A cuba também é da Tubrax Isso aqui é da Tubrax Enfim Tudo que é da Tubrax É top de linha É muito bom mesmo Alô Tubrax Bora mandar o cachê aqui pra Sandra Que ela agradece Então é isso Essa é a torneira Como eu falei Gourmet Que vale muito a pena Você ter uma bichona dessa Porque é potente O bicho dela É muito bom Olha só Olha só Ela é toda no inox Ela é toda no inox E aí esse preto Não é inox Mas ela é toda no inox Ela é muito Muito linda mesmo Então vale a pena Você adquirir uma torneira gourmet Dessa Juntamente com a Cuba Tubrax Tá E mais esse Isso aqui é o porta Tá vendo Porta detergente Aqui ó Olha a facilidade Rapidão Certo Não vale a pena Você ter uma torneira gourmet Assim Porque ela Fácil Nessa Aquela valve tru Super fácil Olha como ela é grande Tô aqui no chão Não preciso nem pegar cadeira Nada Apenas Virar pra lá E lavar Muito fácil Então é isso aí Espero que você tenha gostado Da dica Tá E por favor Se inscreva no meu canal Comenta o que você achou Se você gostou Ou não Vale a pena E se você já tem Uma torneira dessa Porque se você não tem Meu amigo Minha amiga Vale muito Apenas ter Esta torneira Aí na Tua cozinha Por dois motivos Primeiro Que ela é muito Prática Boa Excelente Segundo Que o design Dela É um luxo Essa torneira Realmente É o luxo Tá Ela é O luxo Então vale a pena Você adquirir Tá bom Um beijo Se inscreva no meu canal Compartilha Comente E deixe sua curtida Que eu te agradeço E Até logo mais Tchau